Por favor, preciso muito, muito, mas muito de uma palavra de consolo. Por mais que eu saiba e acredito que a morte não existe, estou sofrendo, vivenciando a hora da partida da mamãe. Ela está com 104 anos, uma fortaleza física, brava como sempre, mas o cérebro não acompanha. Que tristeza e impotência ver essa luta de ela não se conformar que está chegando a hora. Ela se debate, gosta de viver, é vaidosa, orgulhosa, não gosta de pedir. Até entendo, em parte, ela não querer, ter medo de deixar um filho de 76 anos. História complicada dos dois, uma simbiose. Então, ela mora no interior e eu em uma capital. Fiquei lá de maio a agosto e confesso que as notícias me deixam abalada, acabada. Preciso só de uma palavra, um aconchego. Faço minhas preces, agradeço, enfim. Mas o coração está doendo. Gratidão sempre. Completando, eu moro sozinha, meu filho e neto moram em outra cidade. Olha que é uma palavra de conforto, não é, Edmina? É isso mesmo. A mamãe tem 104 anos, hein? As partidas são sempre momentos muito difíceis. A gente tem muita dificuldade, sim, de lidar com a partida dos nossos entes queridos. Existe, de certa maneira, em muitos de nós, um sentimento de orfandade, um sentimento de que nós iremos perder, de alguma forma, a referência para a continuidade das nossas existências. E isso faz com que a gente desenvolva um certo apego pelo nosso ente querido, que, com 104 anos, de maneira bastante razoável, precisa retornar ao mundo espiritual. Não é uma partida prematura, não é uma partida que se possa dizer que vai deixar órfãos ainda não criados para que eles enfrentem desafios terríveis da existência. O fato dela já estar com essa idade, os filhos já estarem com mais de 70 anos, você falando, é o indicativo de que, de certa maneira, a vida foi muito condescendente em oportunizar todo esse tempo para que todos pudessem se adaptar a essa ideia, que todos pudessem promover esse processo de partida. Eu lembro de minha avó. Minha avó faleceu, tinha 92 anos, cheia de muita vida. E um dia, numa queda boba dentro de casa, ela fraturou a cabeça do fêmur e ficou acamada. Quando ela ficou acamada, ela disse, este é o começo do fim. E minha avó tinha uma sede de viver, uma sede de viver, uma vontade de viver, uma coisa incrível, mas a doença impediu que ela continuasse. E ela foi, então, aceitando o processo do adoecimento dela. Foi a terapia para que ela aceitasse o processo da partida, que ela não queria aceitar ir embora. Ela tinha um apego aos filhos, à família, tudo. Ela disse, mas eu não posso ir, eu tenho que ficar. E a doença foi, de certa maneira, uma grande forma de adaptá-la a essa mudança. Quem sabe esse processo que sua mãe está passando, lento, não é exatamente para preparar todos para uma questão que é inevitável, considerando que ela já passou dos 100 anos de idade. Então, a gente precisa trabalhar da seguinte maneira. É inevitável que ela vá, é inevitável. A gente não tem como deter a margem do tempo. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós temos que esperar de tudo isso? Nós temos que esperar que as nossas vidas se alinem para onde as coisas vão. E aí a gente vai alinhar as nossas existências a isso. Uma mãe vai precisar partir. E vamos começar a trabalhar isso dentro de nós. Vamos começar a agasalhar dentro das nossas almas que isso vai acontecer. Então, se de repente esse fenômeno está se dando, ela está num processo de adoecimento e lutando para permanecer, é um indicativo de que há preparação para todos, para ela e para os que estão no entorno dela, para aceitarem a partida. Você diz que sabe da imortalidade da alma. Então, é importante que a gente lance mão de todas essas coisas para facilitar a nossa adequação a essa nova realidade. Eu sugiro a você a leitura de um livro. O livro chama-se Em Louvor da Vida, através de Divaldo Franco. O autor é um médico do interior de São Paulo, que era um oncologista, e palestra espírita e desencarna de câncer. Lourival Cefali. Então, procure essa obra. É uma obra fininha, em que ele mostra o processo de desencarnação dele, a dificuldade da ida, e como que esse processo é tranquilo, como que ele tem a sua transição para o mundo espiritual de maneira muito suave, para ajudar você a entender que as pessoas não ficam tão distantes de nós como nós imaginamos. E tendo sua mãe essa relação intensa com os filhos, a desencarnação acontece, mas ela, assim que se melhorar, retorna para estar próximo, e vocês certamente perceberão a presença dela. Esse adoecimento para 104 anos pode ser um prelúdio da partida. Embora seja doído ouvir isso, é preciso que a gente se prepare para um fenômeno que inevitavelmente vai acontecer. Então, é preparar os netos, preparar os filhos, preparar todos que estão no entorno, e dentro dessa perspectiva, perceber que isso está sendo dado para todos nós como um presente, para que a gente tenha tempo para se preparar e se adaptar a essa mudança.